vai começar pode apostar que é que tanto controle é esse cherry é o playstation que tá no ar de onde saiu ah no dia episódio galera se você não viu lá no canal da cherry vai lá e ver elas são um monte de namorada ainda a nossa base vou acertar o cima aqui viu ó tá não não errei errei droga tem mais controle que eu galera me acerta vai eu tenho mais controle que você tem mais controle que eu pessoal eu sou o jazz ghost e eu sou a cherry e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta em mais episódios do casal craft para vocês galera se você curte o super casal craft galera não esqueçam de deixar o seu like que é a forma de você apoiar a série dizer pra gente que vocês querem mais e mais episódios do super casal craft então deixa seu like a nossa meta é 45 mil joinhas esse vídeo será que a gente consegue cherry eu acho que conseguimos até porque o episódio de hoje vai ser muito especial mozão muito especial finalmente né exatamente porque que porque que vai ser especial que nós vamos terminar le big bertha nós vamos terminar abertinha galera no episódio a gente conseguiu vários itens a big bertha e agora faltam só três tá faltando galera olha só a gringo que eu podia jurar amor a gente tem essa gringo na moral não é possível a gente aqui ó tá aqui a gente já tem sim ou tava guardado aqui ó gringo galera na verdade estão atualizando os fatos a gente só precisa de dois itens a big bertha que de fato a gente precisa mesmo que é isso aqui é a lâmina né é a gente precisa do dente do crack que vai ser chato para caramba o crack é o bicho mais chato de matar no ouro de matar sabe porquê que ele é chato porque quando você tá voando é que ele ele tá voando então se você tiver no chão ele já é chato se você puder voar ele vai começar a voar mais alto que você vai dar de spawn entendeu e você não me dá dano com esse controle tiago sabe porquê que você não tem controle bom então volta o dente do crack e as presas eu acho que é as a mandíbula do katerkiller o do katerkiller o katerkiller é mais fácil é o minhocão é o famoso minhocão é é tá vamos ver aqui galera katerkiller me ajuda a achar o katerkiller aqui amor aqui achei pode deixar eu vou pegar o dois de ovo vem amor que eu vou precisar da sua ajuda a vamos fazer flecha que fecha novo né mozão a por favor vamos fazer o seguinte como é que faz mesmo galera eu esqueci deixa eu ver que é o ultimade com urano e titânio tá não eu sei mas ferro pode deixar que eu vou fazer pra gente agora a gente precisa de fios 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 estão aqui ó galera tá aqui ó não pode perder o fio em chery aqui ó no no bala de um dois um dois um dois vou fazer um marco pra mim pra você tá tá chuchuzinho nossa esse gato tá difícil hein amor por que que ela tá chorando tanto eu levei ela passear já dei de comida também é o meu 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 parece uma sabre de luz que eu vou desistir tá agora galera eu quero levar ela para uma área bem deserta por quê porque o katerkiller ele consegue recuperar a vida quando tem árvores por perto e nós não queremos esse safadinho recuperando vida então vamos levar ele para longe gente quer ver ó vamos ver aqui no jota waypoint no planície galera eu não vou levar ele para meio do mar que seria burrice tá ligado aqui ó planície aqui ó a onde a cherry fez um presente para mim onde é que você deixou amor quanto tempo a gente vai lá tá beleza nossa eu esqueci qual que é o lugar aqui que eu tenho um monte de coordenada é esse deixa eu ver é aqui deixa eu deletar aqui uns pontos aí ponte morte morte até uma morte aqui eu vou tirar a morte beleza amor pode vir quando eu soltar esse monstro tia ele vai tentar te prender com teias se saraiva ele de like beleza 3 2 1 vai tem que matar ele rápido amor tem que matar ele rápido não 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 cuidado você vai tacar na água nossa bem que essa água aqui pode essa água não tem problema não eu vou eu vou na espadada você é a nossa range e eu sou o o o o o o ap carry que ap carry isso é linguagem de lol eu jogo do ó eu sou hard carry galera o hard carry aqui ó beleza nossa a tia vai matar a tua ela não deixa eu chegar perto vai mostrar aí vou lá que nele que lendo é ele dropa a borboleta hidropou multimei de sorte também bom tá ok objetivo concluído mentira vamos para o próximo moção 2 o que você falou que é mentira não é verdade só que tem mais um olha vamos quebrar esse bloco do azar vai quebra aí vai eu quero ver eu vou só assistir é o bob nossa a gente não deu morar ah é o bob é galera o bob no quando você tá no hora expõe não é nada com o pai ok vamos lá bora amor de novo de novo e dois ah eu passo na minha frente não mas você não me acerta não só não consigo chegar a perder e aí vai 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 galera deixa um like para cada flash que eu tô soltando tá pegando fogo bicho morreu o que que vai ficar pra cada dia agora cadê o urugu Pokémon um arco atmosfera vou arco quanto mais arco melhor cadê a presa ele achei já peguei já beleza galera agora nós vamos voltar pra casa e vamos colocar o cáter killer no seu devido lugar quer dizer a mandíbula de ele não é Beleza, vamos vir aqui É aqui em cima, eu acho É aqui, ó É, Big Beta Só pra confirmar, é, não, é embaixo Eu tava fazendo errado, é embaixo, na verdade É, galera, agora oficialmente, amor Real oficial Só falta um item Oba Vai ser o mais chá de todos, se prepara Que é o Kraken Eu acho que a gente não vai dar conta Eu vou tentar enfrentar um Kraken nos céus Se não der, a gente A gente leva ele para o Para, para Para debaixo da terra Galera, o interessante, uma curiosidade, é que o Kraken Ele não, o ovo dele não chama Kraken Ele na verdade chama Oh no don't, tipo assim Não faça isso Vem, mozão Vamos tentar um, pelo menos um Não custa tentar, eu vou voltar lá Pra aquele lugar lá, pessoal, que aquele lugar parecia ser bom Casal Craft Eu tô tentando de bober, galera Que eu acho que não vai dar certo mesmo Vamos lá, amor Ah, minha nossa senhora Vai começar a voar, vai Vai, amor Olha, começou a voar já Olha Vai, 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 vai Comba rápido Tem que ser muito rápido, amor Não, não, não Não atira de baixo Não atira de baixo Sobe mais alto que ele E atira pra baixo Entendeu? Aí ele vai dar Se ele subir alto demais Ele vai dar spawn Ele tem mil Só que ele sobe muito rápido E ele tem mil de vida, galera Ele tem muita vida Tentando atirar daqui de cima Isso, boa, boa, boa Mas ele Ele Você tá fazendo ele subir, parece Não, é que ele tá É difícil Pera aí, eu vou subir mais alto que ele Fazer a mesma coisa Vai Tô indo pra lua de novo Tô indo pra lua de novo Boa Ah, deu de spawn É esse é o problema dele Tá vendo? Não dá Ele sobe muito rápido O que eu vou fazer? Desce aqui, amor Vou tá caindo dentro do presente, galera Vou dar spawn dele aqui dentro O presente da Tia vai virar um lula molusco gigante Vem, amor 3, 2, 1 Ah, ele atravessou Não Como é que a gente vai fazer, galera? Eu vou levar ele pra cá dentro O que acontece? Se ele voa Fica meio longe dele, mozão Pra ver se ele continua descendo Atira bem Já atira de longe, entendeu? Porque tem muita vida também, galera Isso dificulta demais Afasta um pouco mais, mozão Se você puder Vai, vai, vai Chuma, chuma, chuma Chuma, chuma Galera Eu amo o hora de spawn, velho Sério, acho que ele é o meu mod favorito, mozão É, eu já percebi Ah, deu de spawn Olha só Você subiu pra caramba e nem percebeu Olha o tanto que a gente subiu Nem deu pra ver Meu mod preferido é Candy Craft É só a cara Deu pra perceber O que eu vou fazer agora, amor? Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer aqui ele na caverna mesmo Soltar ele na caverna De casa? De casa Você tá doido? Acho que ele não sobe, não Vem pra cá Você é doidão? Sou doidão Tô doidão Vamos lá Vai ser muita emoção O que você tá usando? Ele já tá morrendo, na verdade Ele tá morrendo devagar Mas tá morrendo, galera Calma, vamos Muito devagar Ele não tá tomando dano de arco Não, eu tenho que achar a hitbox dele Porque eu acho que a hitbox dele é mais embaixo Tô tentando escavar a hitbox dele, galera Não, eu tava dando muito dano Acho que agora deu, agora deu Alguém deu dano nele Foi você ou eu Pra cair na vida dele, ó Galera, esse é o jeito Muito lentamente Tá muito ruim Ah, mas Pelo menos a gente vai conseguir, amor Já esteve melhor, hein, moço? Pô, agora tudo vai dar Não é possível Cadê a hitbox dele? Você tá acertando ele? É você que tá acertando ele, né, moço? Eu tô batendo ele Vai, vai, vai Assim tá dando certo Socorro O que foi? Eu tenho que dormir hoje A gente vai ficar aqui até Quanto dia? Tá descendo muito devagar A Tia tá fazendo piada, galera O fato de que tá demorando Então o que eu vou fazer? Eu já vou deixar outro crack morrendo enquanto isso Tá ligado? Que? A gente vai precisar de dois mesmo Já deixou um morrendo pra adiantar Eu não acredito nisso Vai, faz mais piadas, moço Chegou qual copa? Copa de 40 bilhões e 700 milhões Onde é que é essa copa? Na lua O humano tá morando na lua É a copa na lua Ó, o outro tá aqui com conta de vida Nossa, tá com 99 mil ainda Ó, eu tô achando a hitbox isso aqui, hein Ó Vai Tá descendo devagar Mas tá, ó É bugado Nossa, eu vou matar esse aqui primeiro, hein, mo Duvido não Achei a hitbox dele, ó Só descer tudo aqui Qual que vai morrer primeiro? Ela tá com 93, galera Mas o meu tá descendo mais rápido 65 23 Ganhei Eu posso virar um craque agora Que emoção Aqui, ó Achei a presa dele, ó Peguei a presa dele Peguei? Peguei nada 17 16 Matou Agora nós podemos fazer a Big Berta Desculpa, empolguei Me perdoem, galera Falte respeito com vocês Estão com headphone Mozão Mozão Como é que você se sente Capaz de fazer uma Big Berta agora? Muito feliz Pega os corantes pretos É verdade Pra nossas fantasias É muito importante Oi, Leg Tudo bom? Tudo bom, Leg? Como é que você vai? Pega Bom Mozão Parada é o seguinte Agora é cada um por si Você vem Pega os seus itens E crafteia Na mesma forma que você tá vendo O crafting aqui, tá? O que você tá rindo aí, Cherry? Crafteira Eu não vou falar Não entendi nada que você falou Nem eu Ah, minha Ah, minha Ah, minha Ah, minha Ah, minha Vem, amor Vem craftar Vem Vem craftar Vem Pegando as tinturas Bom Eu já estou Começando o meu crafting De Big Bad Vamos lá, galera Muita emoção Nossa, você tem voa Beleza Eu não sei fazer É só você botar na fórmula ali, ó Pega um de cada vez Vem cá Aí, avô Vamos começar aqui pela base, galera Eu não sei Você tá bugada aí, Cherry Eu não quero sair Eu já fiz a base Por que não sai? Peraí, amor Dá licença Não sai Não sai? Então nós apela, ó What? Agora foi Não precisava? Agora meu não quer sair também Ô, você vai sair, filho Meu nome é Jefferson Pronto Pronto, pronto, pronto Beleza Vamos pra segunda parte, galera Momentos de emoção Aqui na sua televisão Ô, monitor Cadê o meu... Tá faltando um hinto Moço, você por acaso Tá com uma Jump Bug Scale Aí no seu inventário? Não Meu inventário não tá cabendo É o que eu tô pegando Ah, meu Deus do céu Cadê minha Jump Bug Scale? Eu sei que tem uma aqui extra Eu vou pegar ela Quando você foi parar a outra Deve ter algum lugar ali Ah, ela tá quicando ali Beleza Maravilha Maravilha Ela tava quicando Eu não peguei essa aqui mesmo, galera A reserva Beleza 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 Mais um pedaço E agora para terminarmos, amigos Amigos Que estão aqui acompanhando essa saga Que estavam Ah, Jess Cadê a saga da Big Bird? Você parou Mas era Minecraft de férias Agora a lâmina A lâmina da luz que tudo vê Ele é esquisito assim mesmo, tá, gente? Ô, zoe não, Zé Zoe não, velho Agora só Olha pra mim, galera Oh, me respeita, tio Sou boladão demais, Jerry Olha Olha Tem que ter que tomar cuidado Senão eu mato os bichos tudo aqui O soldado voltou Galera, esse soldado tá aqui Eu já tirei duas vezes na minha casa E ele continua vindo Olha pra nós, galera Mostrei o seu, Cherry Cuidado, amor Que você pode matar a Luna na porrada Galera Eu tenho uma coisa pra te falar A vingança Tá aqui Minhas novas namoradas É? Amor, volta Eu tô brincando Elas não são minha nova namorada É brincadeira Fui, vou arrumar outro Olha, credo Me ajuda a matar a sua namorada agora Fazendo um favor Vem, por favor Eu só queria fazer uma trollagem, galera Olha, só tomou um monte de homem dentro de casa Desculpa, moça Nossa, velho Não dá pra matar com a Big Berta Galera, eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje Isso aqui vai demorar um cutiquinho de tempo Tô com preguiça Se vocês curtiram, fala da gente estar com a Big Berta pronta Não esqueça de deixar o seu like Até a próxima Falou E fui Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau